A notícia não para pra você nesse primeiro bloco, a gente atualizando você sobre justamente questões da Covid-19. Não tem como fugir do assunto. A gente precisa deixar você, tá do outro lado da tela aí, atualizado, atualizada com o que acontece aqui em Santo Antônio da Platina, Norte Pioneiro, Brasil e Mundo, referente a essa pandemia que nos assolou, tá? E a próxima notícia que eu trago pra você aqui no NPTV Notícias é a respeito justamente da nova onda de Covid-19 que veio principalmente atacar os jovens, tá? Pra você que tá nos acompanhando, estamos acompanhando no telejornal, ouvindo no rádio, via televisão, na internet principalmente, que essa nova cepa do vírus, ela veio um pouquinho mais agressiva e veio pegando a galera mais jovem, tá? E olha só, uma informação importante, justamente esse fato de atacar os jovens, principalmente essa nova onda da Covid-19 foi justamente o que criou aí esse colapso no nosso sistema de saúde, tá? Pra você que tá nos acompanhando, eu vou trazer pra você todas as informações a partir de agora. Uma nova fase da pandemia vem se desenhando nas últimas semanas. O internamento de pacientes jovens por Covid-19 aumentou. Os casos da doença neste grupo, que tem uma base populacional maior, são responsáveis pela sobrecarga no sistema de saúde atualmente. Durante todo o ano da pandemia, as pessoas entre 20 e 59 anos representam mais da metade dos casos confirmados de Covid-19. De acordo com o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira, esta nova fase da pandemia está associada à nova variante P1, que tenha cometido mais os jovens e os adultos. É quase como uma nova doença. Os jovens adultos, que antes eram contaminados e passavam ilesos, agora estão tendo casos graves e com evolução rápida. Na última semana de julho de 2020, pico da pandemia no ano passado, esse recorde etário de 20 a 59 anos representava 40% dos internamentos. Já na última semana de fevereiro, representou 50%. Embora essa variação não pareça ser tão expressiva, em números absolutos fica evidente o impacto sobre a oferta de leitos. A diferença é de 265 internamentos para 444 nesta faixa etária, um aumento de 67,5%. A comparação entre a última semana de janeiro de 2021 e a última semana de fevereiro de 2021 revela uma mudança ainda maior. Na última semana de janeiro, havia 63 pessoas de 30 a 44 anos internadas. Enquanto na última semana de fevereiro, este número chegou a 172 internados. Um número quase três vezes maior. Na faixa etária de 45 a 59 anos, o aumento foi de 155 em janeiro de 2021 para 327 em fevereiro do mesmo ano. Ou seja, mais que dobrou. Esta lógica se intensificou nas duas últimas semanas. Considerando apenas a faixa etária de 30 a 44 anos, houve um aumento de 15% nos internamentos dos leitos clínicos por Covid-19. passando de 139 para 161. E nos leitos de UTI, nessa faixa etária, o aumento foi de 67%, passando de 43 para 72 no mesmo período. A faixa etária de 45 a 59 anos segue a mesma lógica. Nas últimas duas semanas, houve aumento de 15% nos internamentos de enfermaria, passando de 201 para 231. Nos internamentos de UTI, o aumento foi de 39%, passando de 79 para 110. Dos óbitos por Covid-19 nestas faixas etárias de 30 a 59 anos, desde o início da pandemia, 12% ocorreram nas últimas duas semanas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Rusulaki, mais do que nunca, é importante que os jovens se conscientizem sobre a importância do isolamento social. Estamos num momento muito crítico da pandemia. Não é hora de festa ou de reunião familiar. Estamos no nosso limite. Diz. Temos leitos e respiradores, mas não temos mais equipes de saúde.